Olá, o vídeo de hoje trata sobre um benefício chamado grande aposentadoria ou aposentadoria de grande invalidez. Esse nome, esse apelido foi dado pela doutrina e não pela lei. O que que acontece? Quando uma pessoa está aposentada e precisa de um acompanhante permanente, seja porque teve um AVC, está com Alzheimer, é cadeirante, não importa. Se o aposentado, por alguma razão física, por uma questão de saúde, depender de um acompanhamento permanente, ele passa a fazer ajuste a um adicional de 25% sobre o valor de sua aposentadoria. O tema não é tão simples. Aos olhos do INSS, somente teria direito quem se aposentasse por invalidez, isso porque o artigo 45 da lei 8.213, e aí já fica dito para os advogados que militem na área, que estejam iniciando na área preferenciária, o artigo 45 da lei 8.213 é o respaldo legal para esse direito, para esse adicional de 25%. Ocorre que o poder judiciário tem entendido em sua maioria, não 100%, mas na maioria esmagadora de suas decisões, que este adicional de 25% é devido também a quem, depois de aposentado, contrai uma doença, sofre um acidente e passa a ter a necessidade de um acompanhante permanente. Esse benefício, esse adicional, não respeita o teto da previdência. Hoje, o teto dos benefícios previdenciários é um pouco superior a R$ 5.500. O adicional de 25% permite que o somatório da aposentadoria ultrapasse esse limite. Portanto, a pessoa se aposentou, sofreu um AVC, Alzheimer, qualquer doença, passou a precisar de um acompanhante permanente, o que ela pode fazer? O que é possível? Se faz um encaminhamento junto ao INSS na via administrativa, provavelmente esse pedido será negado, porém, com a negativa do INSS, é possível entrar em uma ação judicial. Para os advogados, para os colegas que estejam interessados e que não tenham experiência sobre esse tema, eu sugiro que procurem no site do STJ o RESP 1.648.305 do Rio Grande do Sul. É um dos vários precedentes favoráveis que explica exatamente isso que estou aqui falando. Então, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo!